Cada vez mais tem pessoas levando coisas diferentes para os presídios da nossa região. Dá uma olhada. Acredite, este controle de acionamento de portão era na verdade um celular com entrada para carregador, câmera e o chip para fazer ligação. A mulher de 27 anos que levava o microcelular para dentro do centro de detenção provisória de Pirescaba foi presa. Em Campinas, a apreensão foi de maconha que estava em um tubo dentro das partes íntimas de uma mulher de um dos detentos que está preso no CDP. Ela foi levada à segunda delegacia seccional. O companheiro também vai ser averiguado. Em Hortolândia, outra mulher também tentou entrar com drogas escondidas nas partes íntimas. Ela foi flagrada pelo scanner corporal. Ao todo foram apreendidos 102 gramas de maconha.